Ouro piso vai me dar o que pra você? O que existe de melhor pra você revestir qualquer piso de qualquer ambiente da sua casa, que é o carpete de madeira, que dispensa apresentação, né gente? Você sabe que é bonito, que é antialérgico, que é super higiênico, que olha, dá uma vida nova, uma cara nova a qualquer ambiente da tua casa, pode ser quarto, solo, o que você quiser. Então eles estão colocando um preço realmente de arrebentar. Esse é o Ouro piso, que é fabricado pela Trântico Veneer, que é uma das melhores marcas que existem no mercado, por R$ 21,50 o metro quadrado colocado com todos os acessórios. Todos os acessórios? É isso mesmo? Gente, preço como esse vai ser muito difícil de você encontrar. Vem pra cá, traz a planta do ambiente que você quer, ou do teu apartamento inteiro, escolhe o tom de madeira que você quer, porque se não falta, você vê, olha, é uma infinidade, e saia daqui extremamente feliz. Você tem muito cuidado no atendimento, na colocação, então olha, vale a pena com certeza. Só esse fim de semana em dois endereços. Antes eu vou te falar, tem esse aqui também, que é o Piso Trim, e tem o Lamed, que é um piso holandês em fômica, que é maravilhoso. Se você não conhece, vem conferir aqui. Então olha, todos os dias eles abrem das 9 às 18, mas essa promoção é só esse final de semana, tá? Não vai perder. Rua Califórnia, 605, no Brooklyn, o telefone é 5333040, e na Rua Auriflama, 66, em Pinheiros, 85286, 86, só esse fim de semana. Ouro Piso, que é do grupo Ouro Piso Guaporé. Tá aí, olha, realmente, você quer deixar um piso bárbara e gastar muito pouco, pega a plantinha, traz pra cá que você vai fazer excelente esse negócio. Ouro Piso pra você.